Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal História do Mundo e no vídeo de hoje iremos falar de um assunto que não é tão comum de se deparar por aí pelo menos eu nunca vi ninguém falando sobre isso aqui no YouTube ou até no Instagram na verdade e vamos falar à luz de um autor que também não é tão mencionado por aí que é Gustavo Corção então, boa parte da crítica que eu irei expor neste vídeo está aqui em Dois Amores, Duas Cidades, este livro de Gustavo Corção, a sua maior obra aqui você tem a condensação do pensamento de Gustavo Corção sobre o desenvolvimento da história e da filosofia então ao final poderemos falar um pouquinho mais sobre isso mas veja, vocês clicaram no título deste vídeo clicaram neste vídeo e está lá Gustavo Corção e o Sociologismo e o que seria esse Sociologismo? então, antes mesmo de entrarmos nos pormenores do que isso significa saibam que o problema que eu irei abordar no vídeo de hoje ele é bem comum no estudo das Ciências Humanas, ele é bem comum na verdade naquele vídeo, se vocês acompanham o canal, naquele vídeo de como destruir a história eu falo em parte de um problema que está presente no Sociologismo ou na forma como as pessoas se conduzem nas Ciências Humanas sem nem sequer saber que isto seria um Sociologismo ou seria uma forma de destruir o estudo da história então vejam, no Dois Amores, Duas Cidades o Gustavo Corção, ele vai falar, querendo ou não, do desenvolvimento da história e quando ele fala do desenvolvimento da história, ele utiliza alguns autores cotejando ali citações e teorias diferentes da forma como a história se desenvolve e ele utiliza vários autores e um dos autores que ele utiliza é o Arnold J. Toynbee o Toynbee eu nunca mencionei ele aqui no canal, mas tenho ideias para um projeto lá no Instagram sobre ele mas então ele vai falar do Toynbee, um autor que costumava ser muito mais citado se vocês pegarem obra, por exemplo, do Gilberto Freire você vai encontrar citações de Toynbee, porque ele era alguém muito influente o Ortega tem um livro onde ele basicamente vai analisar a grande obra do Toynbee então, neste livro Dois Amores, Duas Cidades o Corção, ele vai dizer que o Toynbee, ele utiliza um conceito muito interessante para analisar o desenvolvimento da história e os movimentos da história que é yin-yang então, exatamente isso, ele rouba esse termo oriental de yin-yang e ele diz o seguinte o yin é quando a história está parada quando, por exemplo, na pré-história, que é o exemplo que ele utiliza não há grandes desenvolvimentos ou revoluções a história acontece, se desenvolve muito devagar você não tem grandes movimentos que fazem as coisas acontecerem tais como revoluções do século XIX não isso seria o yin então, no yin, seria esses períodos de grande movimentação onde as coisas estão se transformando, estão acontecendo então, ele divide a história dessas duas formas então, perceba nesta primeira, nesse yin, quer dizer que existem períodos na visão de Toynbee, existem períodos estacionários onde nada acontece e Corção não concorda com isso na verdade, todos poderíamos dizer que existe um problema em dizer que nada acontece em determinado período é um problema muito grande é quase que aquele pecado que cometem de dizer que não aconteceu nada na Idade Média porque foi a Idade das Trevas então, vejam que existe um problema muito grande aí mas, então, o Corção, ele fala não é o suficiente e esse tipo de teoria é impossível para os tempos atuais ou modernos porque, basicamente, grandes acontecimentos acontecem em períodos muito curtos de tempo imagine se ele observasse a nossa sociedade você tem, em 5, 3 anos, mudanças absurdas em diferentes campos sociais, tecnológicos, enfim então, o Corção, ele vai falar que é preciso encontrar a mola a mola que movimenta a história e o que é essa mola? é o homem a mola que movimenta a história é o homem então, o Corção, ele vai dar até uma definição sobre o que seria a história ele diz que seria o estudo do homem no passado com o passado e com o homem então, percebam que ele não perde de vista assim como o Mark Bloch que dizia que a história é o estudo do homem no tempo eles não perdem de vista dois aspectos fundamentais do estudo da história o tempo e o homem não se pode perder de vista não se pode quando você retira a figura do homem e quando eu digo homem eu quero dizer as suas particularidades as complexidades que existem na realidade no contexto no qual ele está inserido quando você perde isso de vista entra a objetificação do que estamos estudando e aí, né começamos a entrar então no problema do sociologismo entramos e a crítica que o Corção vai fazer no livro Dois Amores, Duas Cidades ela é uma crítica que está versando sobre as consequências do nominalismo então, para quem for ler a obra ou já leu sabe que o Corção ele critica muito o nominalismo e diz ele que o nominalismo deixou suas consequências no empirismo e no positivismo positivismo este que sabemos que influenciou o estudo das ciências humanas em muito Conte é considerado o pai da sociologia e influenciou o estudo da história temos grandes historiadores do passado que eram positivistas inclusive quando vamos, por exemplo ler a obra de Bloch que eu citei no início do vídeo Bloch rompe a escola dos análises vai romper com muitos aspectos do positivismo mas enfim então temos essa crítica e o Corção ele enxerga essas consequências do nominalismo na forma como as pessoas estudam as ciências humanas principalmente a sociologia e tem um artigo que eu vou tentar colocar ele lá no grupo do Telegram não tem como eu deixar aqui então eu deixo lá no Telegram que eu acho que é o único lugar que eu posso disponibilizar ele para vocês que é esse artigo aqui do professor Sidney Ferreira de Vares sociologismo e individualismo em Emile Durkheim então é interessante quando você coloca sociologismo e individualismo já dá pistas da qual vai ser a crítica que o Corção vai fazer o o Corção ele vê como um grande pecado dessa consequência do nominalismo a perda de duas coisas que não podem faltar no estudo das ciências humanas ou do homem que é a perda da moral né de um julgamento moral normativo e também a questão da natureza porque o homem possui natureza então veja aí entraríamos naquela questão de deve o historiador ser imparcial ou quem estuda ciências humanas deve ser imparcial se vamos nos propor a entrar neste tema ainda que brevemente essa imparcialidade em muitos aspectos acaba sendo impossível por muitos fatores diferentes cada um possui as suas próprias crenças alguns historiadores assumidamente já dizem que não são imparciais já citei aqui José Honório Rodrigues que dizia que a história deve ser parcial ela deve servir para alguma coisa então o grande problema do nominalismo e as consequências que ele vai ter para o positivismo que vai ser um dos pilares da fundação da sociologia enquanto disciplina é que se perde muito deste julgamento do que é certo do que é errado do que é mal do que é bom e sim você iria dizer né mas um historiador não deve julgar o que é certo o que é errado o que é bom o que é ruim e é um debate extremamente interessante no campo teórico da história mas eu sou alguém que gosta de buscar a verdade então eu tento ser o mais honesto possível na forma como eu conduzo os meus estudos tem uma live interessante para quem quiser acompanhar o Instagram né onde eu falava com o professor Lucas Lancaster sobre o julgamento na história e depois de muito debate né chegamos à conclusão de que se você perde a honestidade na forma como você conduz o seu estudo por N fatores os resultados são catastróficos né são catastróficos porque daí a história que você está narrando ou observando ou justificando o que acontece com alguns historiadores que são afetados ideologicamente você começa a caminhar para um destino nefasto né onde não existe mais qualquer julgamento de valores então vejam a definição que o Corção vai dar quando ele fala de sociologismo no seu livro né ele fala ele mostra uma citação do Durkheim onde o Durkheim analisa o desenvolvimento da criminalidade em uma sociedade específica e Durkheim em vez de fazer algum tipo de crítica àquela taxa de crime não ele diz o seguinte que depois de analisados os dados as estatísticas não os homens as estatísticas percebe-se então que determinada porcentagem de criminalidade é normal em uma sociedade saudável e aí o Corção ele sente um incômodo gigante com isso né e ele diz assim e aí está uma amostra da filosofia que chamamos de sociologismo para a qual a noção de normalidade se despoja da ideia de norma e passa a ser a expressão dos fatos mais em contradissos e considerados sem nenhum índice ético ou juízo de valor então a grande preocupação do Corção quando ele faz essa crítica ao sociologismo no caso ao Durkheim mas também a todo esse positivismo no estudo é a perda do homem vocês continuam estudando o tempo que é uma das definições que ele deu mas cadê o homem cadê o homem nesse estudo todo e é o que eu disse como destruir a história esqueça que você está estudando seres humanos pronto essa é a fórmula para destruir o estudo da história e aí é claro você poderia dizer mas Pedro aí não entraríamos naquela crítica do historicismo alemão onde tudo deve ser considerado em um contexto muito específico uma individualidade tão específica que você acaba caindo num relativismo Corção não está versando exatamente sobre isso e também temos de levar em consideração que ele não é um historiador eu estou falando do ponto de vista teórico da história mas não é a intenção do livro ou de Corção ele está dizendo apenas que quando se perde esses julgamentos de valores que são universais o que o nominalismo vai tirar de campo os universais saem de campo quando você perde a natureza porque o nominalismo vai dizer que não existe essa natureza sobra o que é um objeto você objetifica a história se torna um conjunto de estatísticas e uma massa que é impossível de identificar e coisas absurdas começam a ser pautadas como aceitáveis dentro de uma sociedade porque as estatísticas demonstram que são assim então essa é a grande crítica que o Corção vai fazer no Dois Amores das cidades se tratando desses aspectos das ciências humanas e aí eu convido vocês a assistirem o vídeo que eu lancei sobre como destruir a história lá é mais direto o que eu explico mas é exatamente isso essa perda de não enxergar mais nenhum homem mais um indivíduo complexo na forma como você estuda a história e continuarei desenvolvendo esses temas aqui no Instagram para que eu possa explicar justamente essa crítica que poderíamos fazer ao relativismo se entrarmos demais no indivíduo o que perdemos do ponto de vista da narrativa histórica mais ampla essa é uma crítica interessante isso faz parte do debate do desenvolvimento de um assunto como esse então esse vídeo fica por aqui eu indico a leitura de Dois Amores Duas Cidades eu vou deixar o link aqui embaixo usem o cupom do canal porque a editora que eu vou deixar aqui embaixo você ganha desconto indico a leitura de Corção no geral um dos maiores autores nossos ficou esquecido por muito tempo e agora a sua obra acho que foi publicada toda a coleção deles pela sétima cela então vale a leitura espero que tenham gostado deste breve vídeo breve comentário que tenham ficado curioso para ler Dois Amores Duas Cidades se gostou desse vídeo deixe o seu like comente o que achou se inscreva se acabou de chegar por aqui compartilhe o vídeo todas essas coisas e muito obrigado espero vocês na próxima história do mundo e até lá